Fala pessoal! Hoje vou compartilhar com vocês um resumo da história de Monsenhor Félix, grande educador baiano. Gostaria de ressaltar que esse material foi produzido no ano de 2009 por meus ex-alunos em um trabalho escolar do Colégio Educandário Santa Ana, na cidade de Santana, Bahia. Se você gostar do vídeo, compartilhe, se inscreva no canal e não esqueça, deixa aquele joinha! Seus pais eram pobres, pequenos agricultores que moravam no interior baiano, na cidade com o nome de Remanso, banhada pelo rio São Francisco. Nasceu em uma segunda-feira, no dia 10 de agosto de 1914, o grande mestre da educação, um exemplo de vida, Félix Antunes de Souza, sendo seus pais, Marcolino Antunes de Souza e Agostina Antunes de Souza. No dia 20 de dezembro de 1914, em um domingo, foi batizado na paróquia de Nossa Senhora do Rosário, tendo como seus padrinhos, Olímpio Pereira da Silva e Antônia Rego da Silva. Em Diamantina, Minas Gerais, aos 16 anos, começou a sua vocação para a vida religiosa. Ingressou no seminário, uma sexta-feira, dia 15 de fevereiro de 1930, permanecendo lá até a sua formação de padre. Teve a sua primeira missa solene, um domingo, dia 6 de janeiro de 1941, na cidade de Remanso. Em 8 de novembro de 1942, um domingo, chega à cidade de Santana, inicialmente morando em uma casa alugada, próximo à Praça da Matriz. Tomou posse da paróquia Senhora Santana, numa sexta-feira, do mês de novembro de 1942, por volta das nove horas da manhã, tendo como testemunhas os senhores Florencio José Brandão e João Alquimim. Em 1947, recebeu uma grande missão de fazer germinar a semente da educação neste temido chão nordestino. Criou uma pequena escola primária, que anos mais tarde, deu origem à escola normal Educandário de Acesano Santa Ana, já na rua Padre Aurélio. Numa quarta-feira, no dia 7 de março de 1951, assumiu a direção do Educandário de Acesano Santa Ana. Foi um dos diretores espirituais que dirigiu as irmãs da Congregação Filhas de Fátima. Foi peça principal na educação de Santana, tendo acesso à escola somente os que tinham maior condição social. A escola recebeu professores até do Rio de Janeiro, devido à escassez de tais educadores. Monsenhor preocupava muito com a saúde do povo de Santana e até mesmo com os problemas sociais. Vale lembrar também que Monsenhor teve uma vida de grande pobreza. Monsenhor Félix foi chamado ao Palácio do Governo e foi condecorado recebendo uma medalha por honra ao mérito, considerado o melhor educador do Estado da Bahia pelo governador estadual Roberto Santos. Por não gostar de aparecer, não contou a ninguém a homenagem. Porém, Dona Zilda Brandão descobriu e foi obrigada a calar-se. Entretanto, veio à tona pelo Jornal da Cidade e mesmo assim ele pediu que abafasse o caso. Em 21 de dezembro de 1990, celebra o seu Jubileu de Ouro com a presença do Bispo e de um padre. Em 7 de março de 2001, organizou os 50 anos da Escola Educandário de Acesano Santa Ana com grandes comemorações. Em 29 de outubro de 2007, na cidade de Salvador, Monsenhor teve seu primeiro AVC, afetando os movimentos e a fala. Uma nova crise de AVC o leva a ser internado no Hospital Roberto Santos. Em 7 de fevereiro de 2008, o gigante da educação veio a óbito, deixando muita tristeza e saudades a todos. Em 8 de fevereiro de 2008, seu corpo chega em Santana por volta das 14 horas, sendo esperado por várias pessoas em trevão. Música Em 9 de fevereiro de 2008, seu corpo é sepultado numa crípica no interior da capela Nossa Senhora de Pátria. Música